Um grupo motivado, um grupo alegre, um grupo com personalidade. Eu conheço muitos destes atletas, vários já trabalharam, portanto, comigo em outros clubes. Agradou uma forma como realmente se envolveram e têm estado ao nível dos comportamentos do treino. A forma positiva como têm realmente, portanto, nos acolhido. Acho que este grupo aqui é um grupo com a experiência que tem, rapidamente se adapta a comportamentos e a métodos de treino. Eu costumo dizer que quando os jogadores são inteligentes, quando os jogadores são exatamente com boas dinâmicas positivas, é muito fácil, rapidamente, a adaptação. Eu fui muito bem recebido, portanto, por eles. Acho que em termos do nosso trabalho eles têm tido uma aceitação muito forte. E, portanto, as nossas ideias têm sido absorvidas por eles com uma grande concentração. Portanto, é isto. Nós sabemos que o futebol é rapidamente adaptarmos aos princípios, adaptarmos a personalidades. E, nesse aspecto, eu tenho tido muitos bons momentos, nomeadamente nesta semana. Não quero falar, como é óbvio, do passado. Sei perfeitamente que o passado é um trabalho positivo. Temos é que nos focar exatamente naquilo que vamos encontrar no jogo do próximo fim de semana. Sei perfeitamente que vai ser um jogo de grande intensidade. Vai ser um jogo em que os atletas têm que estar muito concentrados. Sei perfeitamente, portanto, durante esta semana o trabalho que tem sido desenvolvido, que eles estão conscientes dessas mesmas dificuldades que vamos encontrar. Agora, também sabemos que temos capacidade e queremos jogar à Farense, uma equipa desinibida, uma equipa agressiva, uma equipa com ambição de realmente tentar vencer o jogo. Acho que temos argumentos para tal. É essa a exigência que temos mantido e, nomeadamente, tentar que os jogadores compreendam toda essa mesma exigência. Penso que eles têm no feito com toda a determinação. E, portanto, temos a convicção de que vamos ter um jogo difícil, mas um jogo onde nós vamos dar uma resposta muito, muito personalidade, com grande personalidade, e vamos tentar, como é óbvio, lutar pelos três pontos, que é sempre o nosso objetivo. Sei, como é óbvio, que os resultados anteriores não têm sido muito favoráveis nas últimas duas ou três jornadas, mas também sabemos que as grandes equipas não têm muito essa oscilação de rendimento e nós somos uma grande equipa e temos que dar exatamente resposta a este ciclo menos positivo. Portanto, é um adversário com grandes ambições. Primeiro, legitimidade. Por essas mesmas ambições, tem tido um comportamento bom ao longo deste campeonato. Luta por objetivos maiores, como é óbvio, como todos sabemos, pela subida da divisão. E, portanto, é uma equipa intensa, uma equipa determinada, uma equipa agressiva. Uma equipa que tem, como disse, nos últimos tempos, demonstrando uma capacidade muito forte ao nível do jogo, tem conseguido bons resultados, joga no seu terreno e, portanto, tem sempre um fator importante para o adversário. Conhecemos bem o adversário, como é óbvio. Sabemos dos comportamentos que tem, do jogo que fizeram, nomeadamente, com o Porto. Portanto, antevejo um jogo muito disputado, um jogo em que os duelos vão permanecer, vai ser uma constante e em que nós temos que estar preparados para essa forma de atuar do adversário. Um adversário, portanto, que tem realmente bons executantes e que forma uma boa equipa. Estamos preparados para essas dificuldades. Penso que vamos ter um bom comportamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.